A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, agora parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará o mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Querido irmão, querida irmã, nós não somos simplesmente, como diz o povo, um pé de planta? Ou como os animais que nós devemos sim respeitar, tratar bem? Não, nós temos razão, temos inteligência racional, humana, temos uma alma que vai viver por toda a eternidade, somos capazes de professar a fé, não estamos neste mundo por acaso. Existe uma grande responsabilidade para nós, temos missão neste mundo. Não se trata de destino cego, fechado, mas se trata do amor do próprio Deus, que nos dá de presente a vida, pela qual somos chamados a ser responsáveis. E dentro do nosso coração, o Espírito Santo esclarece a respeito do pecado, da justiça, do julgamento. Quer dizer, o Espírito Santo mostra o sentido da nossa vida, para que não vivamos como pessoas desembestadas pela vida fora, que não tem equilíbrio algum, não tem controle dos próprios pensamentos, dos sentimentos. das suas reações, não. Eu sou homem responsável pela minha vida, você é homem, você é mulher, responsável pela sua vida. E o Espírito Santo habita em você pela graça do nosso batismo. Não é uma brincadeira, não é um fazer de contas. Eu sou responsável pela minha vida. E os meus atos sejam feitos com tamanha consciência diante de Deus, na luz desse julgamento que o Espírito Santo faz, a respeito de cada pensamento, de cada atitude, de cada gesto nosso. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto